Bom dia, Mari. Bom dia, Maita. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E essa receita que eu nem falei hoje que receita que era, né? Quando você falou que tinha açaí no meio, eu falei uma surpresa porque açaí todo mundo ama, né? Todo mundo gosta. Vai ser uma receita de açaí fit com dois ingredientes. Bem simples, bem rapidinho de fazer. O açaí, ele é muito calórico, aproveitando aqui. Ele é calórico. Mesmo a gente fazendo dessa forma fit, a caloria, a diferença vai ser mínima de um para o outro. O que vai mudar mesmo vai ser a questão do valor nutricional porque esses que nós compramos, né? Que são vendidos já de potes grandes e tudo mais, eles tem conservante, tem aromatizante, né? Tem muitos outros ingredientes que acabam fazendo com que o produto não tenha o mesmo valor nutricional como esse. Então vamos lá. Dois ingredientes? Dois ingredientes. Uma banana nanica e uma polpa de açaí de 100 gramas. Vamos lá? Só bater? Só bater no liquidificador. Fácil de fazer. Simples de tudo, gente. Vocês vão ver que é rapidinho para preparar. Então aqui eu já vou pôr a polpa. Se é um açaí fit, a consistência dele vai ser do açaí. Consistência do açaí. Então provavelmente vai para o congelador. A gente vai deixar cerca de uma hora mais ou menos para ele ficar um pouquinho duro. Não precisa ficar congelado, né? Fácil de fazer, rápido, mas tem que esperar na hora de comer, né? Quem gosta de comer ele mais molinho, não tem problema, gente. Pode comer também. Mas o ideal seria você estar deixando um pouquinho no congelador. Prontinho. Agora a gente vai despejar ali no pote. Essa quantidade é para uma porção, uma pessoa? Depende do apetite, né? Porque a gente sabe que o pessoal quando sai aí para ir nas lojas de açaí come bem. Mas dá tranquilo para uma pessoa comer. Mari, e dá para falar em calorias? Essa quantidade que você passou, que é um potinho bem razoável, né? Quantas calorias teriam? Cerca de 400, 450 mais ou menos de calorias. Calorias. Lembrando que a principal diferença desse açaí para os demais é a questão do valor nutricional. Devido aos outros ingredientes que vai, nesses outros que a gente compra, né? Que são industrializados. E esse é natural, não tem risco nenhum para a saúde, né? Não vai causar nenhum dano. Agora vai para o congelador? Agora a gente coloca no congelador. Cerca de uma hora, não precisa congelar. Só para dar uma firmeza mesmo nele. Depois só servir. Então vamos lá. Olha só, gente. Está prontinho, né? Ficou uma hora na geladeira, né? Isso. Aqui a Mari preparou todo ele com banana, aveia. A gente deu uma incrementada maior, né? Para agregar mais valor nutricional nesse açaí. E agora... Que é o que o pessoal gosta, né? Colocar bastante coisa, mas aí é o que você falou, né? Coloca outras coisas que tornam eles bem calóricos, né? Sim. Olha, mas a porção é uma quantidade boa, né? Sim, dá tranquilo para tudo, né? No máximo umas duas pessoas, né? Está consumindo aí, está saborizando. Vamos preparar aqui. Vou provar só o açaí, gente. Olha aqui. Nem fala que foi batido com banana junto, né? Não percebe. Você não percebe. Igualzinho o açaí normal. É mesmo só para dar cremosidade à banana, né? Muito bom, Mari. Obrigada pela sua participação, tá bom? Eu que agradeço. Volte mais vezes. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, você saberá a diferença de asma para bronquite. E o Dr. Saulo, cirurgião plástica, também vai falar de prótese mamária de silicone. Eu volto já, tá? E aí